Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu me chamo Jéssica, trabalho para o Instituto Anjos Solidários, no 6 Ciranda Cirandinha, agrupamento Minigrupo 1. Espero que estejam todos muito bem. Um beijo com bastante carinho. E olha só, crianças, hoje a Pro trouxe para vocês uma história muito legal, uma história que vai fazer com que vocês aprendam muito e conheçam coisas novas. Nós vivemos na diversidade e na diferença. E entre nós, há muitas pessoas que às vezes são diferentes, às vezes não, na verdade, são diferentes de nós, não é mesmo? Não é igual a ninguém. Mas nós precisamos aprender sempre a ter respeito com o próximo, não é mesmo? E a nossa história de hoje se chama Colosso, a girafa sem pescoço. Tenho certeza que vocês vão adorar essa história de hoje. Nós vamos gostar e aprender muito com ela. E a Pro trouxe também uma música que se chama A Girafa e o Seu Pescoção. Com a própria voz, com o toque de fundo da música, tá bom? Vocês me ajudem aí. Vamos iniciar a nossa história de hoje, então. Colosso, a girafa sem pescoço. Em uma tarde muito ensolarada, de muito calor, nasceu o Colosso, uma girafa sem pescoço. Olha só. No início, foi o maior alvoroço, mas com o tempo, o pequeno filhotinho acabou crescendo e virando um belo moço, daqueles bem bonito e muito especial. Simpático e muito camarada, adorava contar história e adorava fazer piada. E com isso, acabou ficando famoso no meio de toda aquela bicharada. Brincava até mesmo consigo, pois mesmo sem o seu pescoço, era de todos um bom amigo. E acreditar em si mesmo é muito importante. Isso é muito, muito importante. E é verdade também. Com o tempo, o pequeno Colosso virou uma celebridade e foi até chamado para dar entrevistas lá na cidade. O seu pai não cansava de se orgulhar, pois finalmente uma das girafas ia por uma porta adentrar. Afinal, como seria possível, antes, alguma delas entrar em uma casa com aquele pescoção para atrapalhar, não é mesmo? E não é que a dificuldade de Colosso surgiu uma virtude singular? Em um estúdio de televisão, ele, o Colosso, foi parar. Girafa importante essa, não é? Com os humanos, o Colosso sabia até dialogar e conversar. Colosso acabou contando uma piada e o público, na mesma hora, caiu na gargalhada. Depois, ele perguntou uma charada e, como ninguém sabia, acabou por dar a resposta daquela forma mais engraçada. Esse Colosso é danado, não é? E o Colosso ficou famoso e bem à vontade com o programa próprio de televisão em um estúdio de verdade. E, como seu trabalho irreverente, pôde mostrar ao mundo muito animal deficiente, um nome que ele não gostava muito, pois deficiente parece que é menos que gente. Quando no final, é muito maior, pois não há barreira que ele não enfrente. Ele é muito determinado e persistente. Mostrou um pássaro na sua casa que voava sem asa. Um gorila muito magrinho que escalava qualquer montanha, mesmo assim, bem pequenininho. Uma zebra sem listras campeã das pistas. Um camelo sem a cor cova, que aparentemente era um guia do deserto muito experiente. Um peixe sem nadadeira, que vivia em um submarino de madeira. Um leão sem a juba, que era um líder de primeira. E para cada um dos seus convidados, dedicava uma tarde e maravilhosa tarde inteirinha. Exaltando sua coragem e determinação, que era algo que ele carregava consigo e era muito certeiro também. E assim, o Colosso, com todas essas virtudes, determinação, inspirou uma geração inteira. Mostrando o seu verdadeiro valor. E mostrando também a todos que não havia dificuldade na vida em que ele não pudesse enfrentar. Muito legal, não é, crianças? Vocês viram só, mas que história bacana, não é mesmo? E realmente, com determinação, a gente consegue enfrentar tudo. Não há dificuldade que nós não conseguimos superar, não é mesmo? E foi isso que o Colosso fez. Uma girafa que nasceu sem o pescoço, mas que não enxergava problema algum em sua frente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? E agora, olha só, a Pro vai colocar para vocês a música da girafa, que é aquela música de fundo. Eu espero que vocês gostem. Cantem comigo, porque é muito legal e muito bacana. E nós sempre escutávamos no C essa música. Vamos lá, então? O pescoço da girafa vai do chão até o céu. O pescoço da girafa vai do chão até o céu. E a girafa, quando quer coçar a orelha, é problema, é problema, é problema. E a girafa, quando quer coçar a orelha, é problema, é problema, é problema. O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas e é por isso que a girafa é amiga da galinha, da galinha, da galinha, mariazinha. E é por isso que a girafa é amiga da galinha, da galinha, mariazinha. Ai, dona girafa, vem fazer um carinho. Diz que o gosto dessa nuvem é salgado ou é docinho. Aê, crianças! Muito legal, não é mesmo? Vocês gostaram? Gostaram da nossa música? Muito bacana, né? Vamos cantar mais uma vez? Vamos lá? Todos juntos agora repetindo, tá bom? Vamos lá? O pescoço da girafa vai do chão até o céu O pescoço da girafa vai do chão até o céu E a girafa quando quer coçar a orelha, é problema, é problema, é problema E a girafa quando quer coçar a orelha, é problema, é problema, é problema O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas E é por isso que a girafa é amiga da galinha, da galinha, mariazinha E é por isso que a girafa é amiga da galinha, da galinha, mariazinha Ai dona girafa, vem fazer um carinho Diz que o gosto dessa nuvem é salgado ou é docinho Diz que o gosto dessa nuvem é salgado ou é docinho Muito legal, não é, crianças? Tenho certeza que vocês gostaram Então, por hoje, é isso E até a próxima, tá bom? Um beijo, tchau!